Terra dos irmãos Cid e Ciro Gomes, na melhor educação do Brasil. A cidade que virou modelo nacional de gestão com a melhor nota do IDEB e conquistou recentemente 38 premiações do Escola Nota 10 do Programa de Aprendizagem na Idade Certa do Governo do Ceará, frauda as avaliações externas da Prova Brasil e da SPA-S. E quando chegava na época das provas externas, eles nos colocavam no lugar de outros alunos que tinham rendimento baixo, bem baixo mesmo, para que a nota da sala deles e não da minha melhorasse. Na escola da prefeitura, no município, funciona assim, com a melhor nota, né? Melhor, na boa sentagem geral da escola, mais verbas eles recebem. Então isso tudo eu me sinto totalmente usado e explorado, né? Ciro Gomes promete replicar o modelo de sucesso da educação de Sobral e o tem como plataforma de sua campanha presidencial. 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil são no meu estado, no Ceará. E nós recebemos o dado desse débito de 2017. Vocês sabem o que aconteceu? Agora o Ceará, veja que orgulho para nós cearenses. Das 100 melhores escolas públicas do país, 82 são do estado do Ceará, gente. Isso é para comemorar, né? Isso mostra os avanços, isso mostra que nós estamos no caminho certo no Ceará. Você vai acompanhar nos próximos dias uma série de reportagens com depoimentos de alunos, pais e ex-professores que vão revelar como a cidade de Sobral, no interior do Ceará, se tornou a maior fraude da educação no Brasil. A direção da escola usa os alunos de bom desempenho para fazer prova no lugar dos colegas... Isso, isso, isso acontece. Isso acontece. E isso acontece todos os anos. Com o consentimento da direção. Com o consentimento da direção. Em todas as escolas em que eu trabalhei, existia esse processo. Desde que série os professores já te aliciam para preencher prova no lugar dos três colegas de baixo rendimento? No quinto, desde o quinto. O dava que tá certo. Quem era a professora que ajudou ele a escrever a prova, preencher a prova? Me. A herda Eliane. Era professora de que era ele? Português. Ele fechou as duas, ele. Ele fechou as duas provas, dez, com a ajuda da professora. No Emílio Sendim, Kaique e em outras escolas, as crianças recebem o gabarito da prova antes de entrar em sala. Teve prova que eles já sabiam quais eram as questões. Todo mundo já sabia as respostas. O que foi que passou as questões e orientou eles? Os professores. Como é que vocês entendem a resposta que a professora dá? Ela usa, tipo o cabelo, é a letra C, o anel, ela era a letra A, o dedo era a letra D, a boca era a letra B. Quem fazia a resposta? A avaliadora ou a professora da escola? A professora. De que? E o nome? Era Daiane. Na próxima reportagem da série A Educação do Mal, Você vai conhecer a história de um adolescente que perdeu a oportunidade de estudar numa das melhores escolas particulares de Sobral, porque era usado para substituir colegas de baixo rendimento nas provas externas. A Educação do Mal. Él funciona a máis. A Educação do Mal, você vai conferir uma hypothesis funcionária de Sobral. Até a semana. Então, você vai ver a história de um adolescente